Fala galera, bem vindos a mais uma live aqui no Brapto Gaming Hoje a gente volta com Ori and the Blind Forest A gente tá avançando bastante nesse jogo, quero terminar ele logo Estamos com 63% aqui como vocês podem ver, com 6 horas de jogo Esse jogo é esperado pra ter 10 horas de gameplay Então a gente tá bem alinhado, 63%, 6 horas e 25 Tivesse com 6 horas e 20 Taria praticamente ali, mas tá bom, tá ótimo Bom, a gente já pegou as duas, os dois orbs, vamos dizer assim, que a gente precisava E agora a gente segue pra pegar o último orbe Bom Vamos levar de onde estou e de onde tenho que ir Subi tudo Subi tudo toda a vida Por onde? Por aqui, será? Bom, vamos subir até aquela parte onde a gente encontrou o puro E aí a gente... Como é que? Aqui E aí de lá a gente resolve Cacete, 6 de dano? Uia Puxa, deu 6 de dano Ah, como é que faz isso daqui? Será que é tipo escalando isso daqui que ele joga por baixo? Não Para esquerda Essa pedra aqui a gente ativou, né? Já Então realmente é para esquerda Deixa eu só arrumar um pouquinho isso daqui Que é, eu vejo melhor todas as... Os dados do Die String Deixa eu só arrumando pra cá Morri Já começamos bem Opa, outro lado Onde é igual o Mega Man agora Carregando sempre só Buster aqui Tudo bom? Nenhuma ideia de como chega ali Filipe as flip Valeu pelo host, irmão Essas notificações de host não aparecem aqui Porque provavelmente no host automático dos caras Tem uns canais parceiros aí Que eles estão no meu host automático E eles estão no host automático Deles Não esqueça de conferir esses canais Quando eles estiverem offline Canais bons Eu mesmo Os assisto Vamos arrumar Curação Boné Fone aqui Tá Pronto Eita, é mais para cima Salvar aqui, né? Aí deixa eu ver o que tem do outro lado Porque tinha coisa aqui Mesmo que a gente não conseguia explorar, né? Que legal Aqui não dá pra ir A gente tá quase chegando nos dois pontos E aí já ajuda a gente Mensagem de fortúnio Ah, e aí já vi que tem uns bagulhos aqui que mata de primeira, hein? Aí Aí Bem Nossa Beleza Beleza Opa, aqui não tem vento, né? Aqui eu não consigo abrir Ai, ai Quando o mapa é grande Ah, aqui não tem vento Que burro Nossa, o que é? Ufa Então o que eu falei Vamos explorar o que tem aqui Antes de seguir Será que eu preciso dessa coruja? Parece que sim, né? Nossa As pedras me dão dano Tudo isso Vem embaixo? Não Morre mesmo O cara lá embaixo Tô feliz Eu tô precisando dessa coruja Não é pra matar A coruja Venha 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 Que merda Nunca vi vida Eu não posso errar Nada Eu não posso errar nada Ali Ai Só falta morrer agora Boa Será que eu vou pegar Esse aqui que recupera duas vidas Quando eu faço um elo de alma Aqui Não podia ter vindo por aqui A turmideira Ai Caceta Fodeu Deixa eu morrer Caiu Ali Pegar uma pedrinha De Tá ali Boa Nice Já abre a mapa Nessa parte Ó Tem uma habilidade Lá no canto E aqui parece que não tem mais nada Beleza Outras duas pedras estão aqui Já tenho duas Já As duas pedras estão aqui Muito cerca Aqui deve ser uma passagem secreta A gente dá a volta Pra pegar esse ponto de habilidade Isso aqui Pôr volta pra cá Tinha de salvado Tinha de salvado Aqui não é passar a sacrada não Não é passar a sacrada não Isso aqui é pelo outro lado Tinha de salvado Um Tinha de salvado Um Ficando bom, hein? Ficando bom Shedub59, TheMatrixCanal e Anconcon, valeu pelo host Ha! Noz É bom porque eu posso trocar Meia bolinha azul Não! Nossa! Na verdade agora eu troco meia bolinha azul E essa parte em volta aqui, né? Pra recuperar dois de vida, né? Na verdade Tchau! Mh... 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 A gente segue por aqui... Parece que tem coisa ali em cima, não parece? Será que esse bichinho volta? O que é? Ué! Nossa Senhora! Ali com certeza é uma passagem! Ali embaixo! Com certeza! Eu acho que é! Essa cara já voltou? Que eu acho que lá deve ter alavanca pra abrir essas coisas! Ai! Nossa! Tomei! Valei! Tá muito na cara isso aqui! Abre as duas ou só essa? O que vocês acham chat? Ih! Abriu só... De cima! Então, não acho mais! Bora! Agora... Só de habilidade. Pra dançar Krell tem que ter disposição. Pra dançar Krell tem que ter habilidade. Mais pedra, mais quatro pedras aqui. Depois daquele sufoco que a gente passou... Na... Na volta do... Da última dungeon. Não entendi o que eu vou fazer com isso aqui. Olha... O bobo sobe também. Isso aqui ficou fácil. Olha lá! 10 e 15. Então vai que eu faço com isso aqui. Não tem nada aqui embaixo não. É... Pra por aqui eu acho. Aquilo lá. Mas como? Nossa! Pego bem no meio. Pego. 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 Apoio. Pego. Porra... Agora a gente impura impura impura. Censio Gaming. Valeu pelo Host também. Me! Que perigo, amigos, que perigo. Tá, não tem como eu jogar aquela ali pra cima sem ela morrer. Ó. Não tem. Essa ficou aqui. Deixa eu empurrar mais ela. Correr. Fica aí. Mas não dá pra ter esse risco. Então, o que eu tenho que jogar é essa daqui. Que merda. Não. Eu vou pegar lá em cima. Pra poder passar ali. Nossa senhora. Entendi. Agora libera aquela ali. É, porque senão ia ter que ter mais uma, né? Nossa, eu nunca consegui jogar isso aqui lá em cima. Ah, mas não preciso, né? Animal. Joga ali. Burro. Que burro. Dá zero pra ele. Mas agora, pra cima ou pra baixo? Pra cima ou tá aqui? Vamos pra baixo. Morreu. Merda. Merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não, foi muito mal, deixa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.